Fui passar na ponte Fui passar na ponte A ponte estremeceu Feixinho dourado Baiana, chacaré comeu Eu andei, andei Eu andei no mar Procurando agulha baiana Só achei detal Fui passar na ponte A ponte estremeceu Feixinho dourado Baiana, chacaré comeu Eu andei, andei Eu andei no mar Procurando agulha baiana Só achei detal Procurando agulha baiana Só achei detal Procurando agulha baiana Só achei detal Procurando agulha baiana Procurando agulha baiana